Oi, eu sou a Lilian e esse é o Minuto B3 do dia 21 de março de 2022. Confira agora o que aconteceu de mais relevante na Bolsa do Brasil. Você quer participar de um evento internacional gratuito que vai te ajudar a poupar e investir? Então vem para a Global Money Week. A campanha começou hoje e vai até domingo, dia 27. E claro, a B3 apoia essa iniciativa. É uma semana intensa, cheia de palestras, aulas, com o foco nos jovens. O objetivo é dar ferramentas para os mais novos aprenderem a lidar com o dinheiro de forma consciente. O evento acontece ao mesmo tempo em 176 países e já ajudou os 53 milhões de crianças e jovens. No site da campanha, você consegue ver a agenda completa. E lá na nossa plataforma de educação financeira, o Hub de Educação da B3, tem uma seleção especial de cursos e aulas pela Global Money Week. Deixamos os links aqui embaixo. E o Ibovespa B3 subiu 0,73% e fechou aos 116.154 pontos. A empresa com o melhor desempenho do dia foi a Petrobras, com alta de 3,56%. O euro e o dólar caíram em relação à sexta-feira. O dólar fechou em R$ 4,96 e o euro em R$ 5,48. O Minuto B3 vai ao ar segunda a sexta-feira no B3Cast, nas nossas redes sociais e na tvb3.com.br. Boa noite, bons negócios e até amanhã! Música Música